E aí, beleza guys? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tamo continuando aqui com Lego Piratas do Caribe, brother. Seguinte, nós temos que achar um livro do Bad, um livro do Bad. Se você não tá ligado, eu recomendo que você volte e assista a série do Lego Piratas do Caribe. Isso tá muito interessante. Tá, passando por tudo aqui, eu preciso dar o ossinho ali pro cachorrinho pra ele nos ajudar. Então vamos quebrar tudo, coisa que a gente já conhece. Sempre no começo do vídeo a gente começa quebrando tudo ao nosso redor. Beleza, deixa eu ver se o Jack tem alguma coisa na bússola. Na verdade tem. Na verdade o Jack tem coisa na bússola. Interessante. A bússola manda aí... Beleza, pro lugar onde eu não consigo. Muito tranquilo. Vamos pra cá então. Temos coisas de ouro aqui. Muito interessante. Muito interessante, galera. Muito interessante. Quebra tudo, quebra tudo, Jack. O bom é que quando eu dei o filmezinho, a gente perdeu aquela máscara. Cara, eu acho aquela máscara muito feia, velho. Vamos quebrar esse aqui. Provavelmente vai dar o ossinho, né? Como são caveiras ali. Tá, essa porcaria já não liberou o ossinho. Beleza. Vamos ver se a outra aqui vai liberar o ossinho pra nós. É o ossinho? Não. É mais uma garrafa. Então vamos... Só sobra essa daqui pra nos dar o ossinho. Ah, deu o ossinho. Não consigo quebrar mais? Não, não consigo quebrar mais. Que triste. Obrigado, caveirinha. GG, caveirinha. Vamos pegar ali o mano doguinho. Doguinho, seu amiguinho. Ah, gurizão. Beleza. É, mano doguinho na mente, né, cara? Não vou nem falar nada, né? Mano doguinho aqui fazendo a moralzinha pra nós. É o menino essa. Cava aí, doguinho. Ele vai fazer um buraco, na verdade. E o doguinho é o cara, velho. Esse doguinho é o cara. Tá, vamos trocar aqui. Pode ser. Pode ser o Barbossa. Quebra tudo, Barbossa. Quebra tudo, Barbossa. Não sobra nada nesse mano, Barbossa. Quebrou tudo. Tá, ali eu acho que o doguinho passa ali por baixo, tá, galera? Mas antes eu vou dar aquela quebradinha aqui em todas as coisas. Quebrou. Tranquilinho. Olha, tinha o minikit ali, mas a gente não vai conseguir passar. Vamos pegar o doguinho de novo. Doguinho fica com o ossinho ali na boca. Vai, doguinho. Passa ali, mano. Passou, passou, passou. Ah, aqui tá o... O livro que a gente quer. O doguinho penduradinho ali. Nossa. Pra que ir lá pra cima, tá ligado? Não há necessidade nenhuma. Tamanho do livro. Tamanho do livro é o tamanho da gente. O doguinho tá louco, tá ligado? O doguinho tá louco, tá ligado? Beleza. Vamos passar aqui com o mano do livrinho. Vamos inercer. Sem fazer a piadinha do livro, hein, galera? Por favor. Sem piadinhas do livro. Como assim? Vamos botar aqui e ver o que acontece. Último negócio da bússola eu não vou conseguir pegar porque eu não tenho ninguém que explode ali, né, galera? Então, infelizmente, vai ficar assim. Ah! Coitado, tá ligado? Só se ferra esse coitado, só se quebra todo, a capitão Elizabeth, Elizabeth, mexe com essa menina, compadre, mexe com essa menina, 100%, 100%, loucura, loucura, estamos quase chegando já a 700 mil de novo, belezinha, dinheiro muito me gusta, já liberamos bastante coisa aqui, só faltou uma na verdade, olha só. Só faltou uma, que é a última coisa que a gente pega, muito interessante. Mais minikits, só pegamos um minikit dessa vez, nossa, é um lugar baita gigante e a gente só pegou um minikit. Beleza, e o True Jedi, já passamos, 26, 26 é muito bom, muito bom, muito bom. Tchau. Tchau. Ah, ah, ah! Ah! Uh... Uh... Hmm... Uh... Uh... Hey, hey! Uh... 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 Oh... Uh... 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 Ela tá ficando gigante ali, tá ligado? O que que isso aqui faz? Ah, isso aqui só olha? Não, temos que achar alguma coisa aqui. Hum... Ela tá com um item pra cá. Ah... Interessante. Então a gente coloca um item aqui. Hum... Cada item que eu coloco ali... A tia Dalma fica mais gigante. Tem mais alguma coisa pra olhar? Vai que tem mais alguém pra olhar aqui. Ah, tem um carinha escondidinho ali, ó. E aí, brother? Vai jogar alguma coisa? Olha, jogou um minikit! Que da hora, velho. Beleza. Podia ter jogado a minha mão, né, cara? Deixa eu passar. Calma aí que é minikit. Minikit em primeiro lugar. Tá. Ah, acabou. Não tem mais como olhar ali, ó. Beleza. Então vamos nessa. Vamos quebrar tudo. Vamos começar quebrando tudo, compadre. Vamos quebrar tudo. A parada aqui é quebrar tudo. Louconamente. Quebra aqui, quebra aqui. Detona tudo. Detona. Nossa, sobrou até pra parada ali. Aqui também, essa caixa. Vai pro saco. Tá. O carinha tá querendo um croissant, eu acho. Que é aquilo ali, né? Ah, tá. Eu tenho que trazer uma luz aqui embaixo. Eu preciso achar uma luz. Onde é que a gente encontra? Ah, tem uma paradinha aqui no chão, ó. Já ia deixar passar. A cornetinha. Vamos deixar a tia Dalma mais grande aí. Ih, rapaz. Tia Dalma tá ficando violeta, hein? Tia Dalma tá ficando violeta, hein? Tia Dalma tá ficando violeta. Tia Dalma tá ficando violeta. Eu tenho quantos carinha pra trocar? Ah, tá. Eu tô com o Will. Tô com o Barbossa e com a Elizabeth. Beleza. Nenhum deles tem explosivo. Que coisa bacana. Que divertido. Quebra tudo aqui. Ah, nós conseguimos ali, ó. O guarda-chuvinha do brother. Tá. Antes de ir ali. Pegar aqui. E vamos descer. Porque nós temos coisinhas aqui que a gente precisa pegar. O croissant tá aqui. Achei que não ia aparecer, tá ligado? Nossa. A estrela do mar saiu ali voadona. Mais um. Sucesso. Vai ficar maior ainda. Beleza. Vamos descer, vamos descer. Vamos se mexer. Tá. Agora eu preciso do Will. O Will Turner vai fazer um pouquinho de trabalho. O Will Turner vai se mexer um pouquinho, querido. Vamos entregar aqui o guarda-chuvinha pra esse brotherzinho. Ó. Eu odeio quando isso acontece, tá ligado? Ele vai dar o olho, né? Até vai ficar... Fica meio estranho, né? Mas ele vai dar o olho. Literalmente ele vai dar o olho. O olho de vidro. Beleza. Eu não sei como é que esses quatro estão aguentando a tia Dalma ali. Mas tudo bem. Mas tudo bem. Vamos fazer que nada aconteça. Ah. Um de cinco. Um de cinco. Aqui não acontece nada. Eu vou ter que seguir aqui por... Ah, 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 ah. Como assim? Tá ligado? Tem uma parada ali em cima. Beleza. Ah, ele consegue secar. Mas quer ver que eu vou ter que usar a Elizabeth aqui? Geralmente é assim. Eu venho pra cá, mas é a Elizabeth que vai fazer a boa. Aqui. Aqui. Beleza. Tá. Não adianta eu continuar. Porque eu vou ter que deixar o item pra pegar o outro, né? Então... Já vamos deixar aqui já. Falta uma salsicha. Falta uma salsicha. Beleza. Tá. Eu vou com a Elizabeth. Eu acho que agora vai ser bom ir com a Elizabeth, velho. A Elizabeth que dá os pulos mais altos. Vamos aqui com a Elizabeth. Suado. Pula pra cá, Elizabeth. Elizabeth. Vai. Isso. Isso. Aê. Pegar esse aqui. Deixa esse aqui aqui. Na muralzinha. Ah. Vai detonar ali, ó. Hum. Então... Ah. A salsicha tá ali, pai. A salsicha tá ali, pai. Pra cá tem alguma coisa? Tem nada. Que triste, velho. Não tem nada aqui. Chateadinho. Dá pra agarrar esse aqui? Não. Não dá pra agarrar esse aqui. Beleza. Vamos pegar a salsichinha. Salsichinha do cesto. Ah. Come on. Ah! 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 Oop. Uop. Wow. Beleza, beleza, não era pra atacar, mas na verdade já que ela atacou, tá beleza, tá valendo. Pegar tudo, tá, não vamos precisar do Jack ali, tá com o Liabetz, vamos passar pro outro lado, ver o que nós temos aqui do outro lado. O cara tá batendo em mim, tá legal, para de bater em mim, maldito, toma seus maldito, todo mundo apanhar aqui, pai. Nossa, ela pega o cara pelo pé, me dá uma facada no cara, uma facada não, uma espadada no cara, louconamente. Tá, dá pra subir? Não, o cara subir, velho. Não dá pra subir? Sério que não dá pra subir mesmo? Ah, que chato, eu não consegui subir, tá legal? Beleza, um já foi. Tá, não dá pra subir ali, galera, muito triste. Aqui dá pra subir? Dá, dá pra subir. Olha só que legal a onda, cara, que da hora. Opa, 2 de 5, beleza, 2 de 5 é sucesso. Tá, não consegui quebrar isso ainda, beleza, vamos trocar aqui pro cabaradinho, não dá pra subir ali. Tranquilha, Betz. Ah, não tem ninguém, né? Eu posso trocar pra mais alguém? Nossa, eu tenho uma galera, na verdade. Ai, que bicho chato, velho. Se a gente quer pensar, os caras ficam atrapalhando. Ah, tem o... Esse aqui que tem... Esse aqui é o da granada, não? Não, ele não é da granada. Eu tô confundindo os caras que são da granada com os caras que não são da granada. Vamos montar aqui o nosso canhão, então. Pega tudo, pega tudo, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Pegou, pegou, pegou? Não, ele não pegou, tá legal? Coisa chata, pega ali, pai. Isso, apertei pra pegar ali, olha, pegou. Vamos atirar lá no naviozão. Aqui, ó. Ah, mais um pouquinho pra cima, mais um pouquinho pra cima. Mais um pouquinho pra cima. Aê, foi. Foi daquele jeito, né? Ó, lá vem uma bola. Tá, pra lá não deu. Beleza, eu tenho que montar o outro... O outro canhãozinho aqui. Nossa. É que eu tento me concentrar pelas paradas, mas tem uma galera batendo em mim. Sai, maldito. Deixa eu bater aqui, velho. Galera chata, tá ligado? Morri de novo. Sai, que bicho chato, velho. Pega aqui. E sai, maldito, sai, maldito, sai, maldito. Vai todo mundo pra lá. Galera chata pra caramba. Galerinha chata pra caramba. Tá aqui, olha lá. Ah, mais pra cima. GG. GG. Não dá pra tirar lá no outro. Beleza. Vamos ver o que nós temos mais pra cá. Será que ele vai mandar alguma coisa pra cá, não? Ah, para de bater ali na Ana Maria. Não mandou, não mandou, não mandou, não mandou. Muito triste, muito triste. Será que nós podemos acender alguma coisa aqui? Mas isso aqui não acende, né? Não, não acende. Sai daqui, maldito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa pra fazer? Ah... Tem que ir virando a parada. Interessante. Eu deixei parada em... Sai! Cara chato, velho. Vamos montar ali o nosso mais canhãozão. Mais canhãozão é bacana, né? Mais um canhão e eu botei tudo junto. Ai, o cara não pegou a paradinha. Beleza. Sai, chato. Deixa eu atirar aqui no outro naviozinho. Pai, como assim? Vamos nessa? Acertou? Acertou. O Jack. O Jack dando chauzinho. O Jack... Acai. O Jack... ele vai ficar bem. Eww. date vai... O Jack. Acai. Eww. Nossa, o cara acertou o Will, velho Sai daqui É o pai do Will, né Vamos lá, toma aqui, pai do Will Toma na mente, pai do Will Toma, madito Não vai escapar Pera, tá fugindo já, pai do Will? Eu achei que ia dar alguma coisa Tá, se eu montar o pai do Will, acontece o quê? Monta o pai do Will, velho Ele vai lutar comigo de novo? Ou vai ser amiguinho? Ah, vai ser amiguinho, beleza Bom, galera, mas eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar a sua avaliação Ela é muito importante pra mim Se é a primeira vez no canal, inscreva-se no canal Pra não perder os próximos vídeos Compartilhe também nas suas redes sociais Pra me ajudar com a divulgação do vídeo do canal E a gente se vê, lógico, num próximo vídeo